Música Mudamos de assunto e agora o Jornal da Pampa traz uma ação que une solidariedade às compras de final de ano. E encerra logo mais aqui em Porto Alegre o Bazar da Coragem edição de Natal. O evento que ajuda crianças do Instituto do Câncer Infantil acontece nos salões da sociedade libanesa. São mais de 50 expositores com boas sugestões para presentes de Natal. Num só lugar, uma variedade de opções para quem ainda não comprou os presentes e lembranças de Natal. É o Bazar da Coragem, que começou hoje no salão cedido pela sociedade libanesa em Porto Alegre. São artigos pessoais, itens para casa e opções de presente. É a produção própria, elas se dedicam durante alguns meses e trazem os seus produtos para o bazar e para vender no brazar. E o evento tem uma causa nobre. 10% da renda vai para as crianças do Instituto do Câncer Infantil. Por isso que é chamado de Bazar da Coragem, uma referência na luta contra a doença. São mais de 50 expositores com produtos artesanais feitos com amor e carinho, como esses ursos de tricô. E tem peças de artesanato como essas, feitas de gesso. São peças que elas têm um significado muito forte. Esse é o Ganesha, é da prosperidade, da felicidade. A gente tem a coruja da sabedoria. Tem as peças assim, ó. São todas feitas com muito amor, muito carinho. O Bazar da Coragem acontece das 11 da manhã às 8 horas da noite. Além de bijuterias, luminárias, vestuário e acessórios, o evento também possui uma área com alimentos naturais. A novidade desta edição é um espaço de outlets, de sapatos e bolsas. Bastante roupa íntima também, né? São roupas de marca boa, né? Que tem bastante procura. Então, está sendo muito bom. A gente está vendo que essa inovação está dando certo. O Bazar, com duas edições por ano, auxilia no trabalho do Instituto do Câncer Infantil, que prestou assistência para mais de 400 pacientes no ano passado, realizando mais de 9 mil atendimentos.